Que vergonha, que vergonha prefeito Guti, o prefeito pior avaliado da grande São Paulo. Entre todos os prefeitos pesquisados, com pessoas da sua cidade, Guarulhos ganhou o prêmio de pior prefeito. Prefeito Guti, isso é uma vergonha, você entristece o povo da cidade de Guarulhos, mas também é uma prova, uma demonstração do quanto o senhor abandonou, largou, o quanto deixou de fazer pelo município. Um município tão bonito, tão grande, mas infelizmente mal cuidado. Mas ainda bem que os dias estão contados e logo logo essa história mudará.